Hoje eu vou jogar WL usando o Mbappé, eu usei faz dois dias o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior Prime Moments Ouro da Bola de Ouro e o Mbappé eu acho que é bem melhor. Na vida real o Vinícius Júnior é muito melhor, mas no jogo o Mbappé é mais embaçado. Mbappé e Aitana e esse time bugadinho ao redor desses craques. Vamos ver se vai render, espero que sim. Mais uma WL. Conheça o lugar mais seguro do mundo para reforçar o seu time no Ultimate Team, é a empresa mais bem avaliada do segmento, com método anti-ban e tem preços sensacionais, aceita todas as formas de pagamento e usando o código CARP você ganha um desconto caprichadaço. Linkzinho na descrição. Vamos começar. Nossa, hoje eu vou dar vida aqui, hoje eu vou tentar uma classificação boa, porque foi uma vergonha, mano. Nossa, eu joguei muito mal na sexta, muito mal no sábado. Hoje é no mínimo 10 vitórias, tá? Vamos dar a vida aqui para tentar pegar no mínimo 10. Primeiro adversário, Valverde, Fernand Torres, Mbappé, Hansen, Nico Williams. Ai, rapaz, o negócio vai ser daquele jeito, hein? Começando, vamos dar a vida aqui. Hoje, o esquema de jogo é tocar que nem louco, lançamento é não pensar muito. Se você pensar muito, você não joga isso aqui. Nossa, o controle tá na tela, irmão. Não! Ai, controle na tela é ruim demais. Ai, como é que tira isso aqui? Putz, pra tirar isso aqui é só no menu inicial, não é? Nossa, eu odeio o controle na tela, porque não faz sentido. É, não faz sentido o controle na tela, mas a gameplay é horrível. Eu tô apertando R2 aqui, ó, porque eu conduzo com R2, ó. Eu corro com R1, não liga não, tá? Não é o que nem pés. Lisinho, ô Kocha? Só pra sentir o Kocha. Já vi que é bom. Começamos com... Nossa, espero que vocês enfrentem esse cara no Enem hoje, hein? Que esse cara, ele vai tirar 200 na prova, no máximo. Espero que você enfrente esse cara hoje. No máximo 200, no máximo, estourando. No máximo. Vocês vão ter um competidor suave hoje, hein? Passa, Mendi, me ajuda, Mendi. Futri tá cansado. Eu vou tirar o Futri, hein? Já tô sentindo ele cansadaço, pô. Tá cansado, hein, Futri? Olha, vou tirar o Futri. Não gostei do Futri. Já achei ruim. Ruim, ruim, ruim. É ruim, é ruim. É ruim com força. Vamos de sonaldo. Futri não é bom, não é bom. Vamos lá, bora. Ó só o Van Dijk gigantesco ali. Beleza. Vamos! Ai, meu Deus! Vamos! Vamos! Ai, eu vou enfartar. Nossa, rapaziada, eu vou enfartar. Vamos, Mbappé! Vamos buscar isso aqui, rapaz. Bora, Mbappé. Nossa, ele fez a jogada do... Com jogada de covarde. Jogada de covarde. Eu caí na jogada de covarde. Meu Deus, eu caí na jogadinha. Pô, eu me sinto mal, mano, malontra. Uma topeira quando eu caí nessa jogada. Mano, jogada horrível. Manjada. Nossa, eu consegui cair nessa jogada, irmão! Que fase! Nossa, ainda bem. Bom, a Angerer também tá... Ai, errei! Errei, 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 errei! Nossa, entreguei! Valeu. Valeu, Mbappé. Valeu, valeu. Nossa, mano, mal começou o dia. Já tô passando uma raiva absurda nesse jogo aqui. Como pode? Esse jogo aqui, ele realmente desperta o pior do ser humano, né? Pô, Angerer. Que jogo maldito, né? Nossa. Era melhor ter... Sei lá. Aberto a live aqui, jogando Minecraft, GTA, não sei. Nossa, acho que eu vou virar pro... É! Eu vou virar pro player de... RPG. Jogar o jogo do mercado. Eu acho que esse é o esquema. Essa é a meta, né? O IFC, mano, não dá mais, né? Ah, cortou. Quem bate aqui é a Aitana, né? O Cocha. Cadê a Aitana? Tá se escondendo, Aitana? Cadê você, pô? Aqui, ó. Bom mati. Pode crer. Na cabeça, vai. Mano, essa Angerer era uma safada. Quita isso aqui, rapaziada. Inacreditável. Quita isso aqui. Jogo ruim. Vamos lá, vamos pro próximo adversário. Nem vou lutar aqui porque, pô, já era, já era. O time entrou mal. Essa Angerer era uma safada. Ô, Angerer! Vai embora, vai embora. Não dá, Angerer. Tentei aqui. Melhor eu usar a Aitana com duas bolinhas do que usar Angerer. Tá, louco? Cadê? Cadê? Por favor. Cadê o Courtois? Pelo amor de Deus. Cadê o Courtois? Aqui, ó. Courtois. Vamos lá, próximo adversário. E você, Futre. É uma fraude, hein? Não curti muito o Futre, não. Bem mais ou menos. É que se eu tirar ele aqui, vai dar uma complicada. Vai dar uma complicada grande. E se eu colocar o Rafinha aqui? Deixa eu ver o negócio aqui. Aí, tá. Ah, mano. O Futre é da La Liga. Infelizmente, o Futre jogou na La Liga. Na carreira, infelizmente. Então, vai ter que ir assim mesmo. Vamos lá. Nossa. Mais de uma vez, conseguimos perder a primeira partida da WL, velho. Vamos lá, Rodolfera. Sanibá, Condé. Cuite esse anjo, Selinha, Mbappé, Kiewel, Hansen. Vamos. Bora. Se eu tirar esse controle da tela, urgente. Eu fico em choque com o teu controle na tela. Não faz sentido o teu controle, não. Minha mega gameplay é horrível. Olha o Mbappé. Ah, ele mexeu o goleiro. Aí o time a gente tem que ter... Hum... Valeu, valeu, valeu. Caramba, P. Quase, hein? Ó a formação que eu tô usando hoje. 4-4-2. Já vou tirar o Futre. Não gostei dele, não. Será que eu coloco o Dembelezinho aqui, já? Colocou o Dembele pra dar uma testada, vai. O Dembele, ele tem o quê? Ele tem... Nossa, o Dembele não tem trivela, tem nada. Caramba, irmão. Colocar o som aqui. E o Salah? Pô, o Salah é gênio, hein? Salazinho. Dá uma testada no Salah aqui. Salah eu gosto. Passe bom. É gênio, bora. Leadzinho, leadzinho. Vamos. Boa, Alcucha. Curto a... Agora tem goleiro de verdade aqui. Curto a... Defesaça, Curto a... Vamos. Nem culpa o Curto a... Porque ele já fez muito, já. Esse time quer pra soqueiro mesmo. Fazer o quê, né? Nossa, o Mbappé passando sozinho. É pra fazer. O Mbappé. Vamos. Vamos. Beleza. Ai, meu Deus. Pô, vamos jogar de gênio. Tudek. Vamos jogar daça. Olha o Mbappé. Esse Mbappé aqui, ó. Já estou vendo que ele é uma fraude, viu? Esse Mbappé é uma fraude. A cabeça ali, vai. Olha o golaço. Vamos. Jogada bem trabalhada. Quitou porque o Enem está chegando. O Enem está quase o Hora do Enem ali, né? Vamos, irmão. Boa sorte para você no Enem. Eu tenho certeza que você vai jogar bem. Esse Gabriel aqui, Rodolfo, jogou honestamente comigo. Sem fazer gracinha. Sem fazer essas coisas. Ele vai passar hoje. A sua vaga está garantida, Gabriel. Relaxa. Está garantida. Nossa, o controle esqueci, velho. Caramba, de novo o controle. Já, já eu tiro. Não, estou passando uma vergonha aqui com esse controle na tela. Estou apertando todos os botões. Vergonha? É Luqueta Tim. Ederson, Rudiger, Van Dijk, DiMarco, Nedved, Bellingham, Aitana, Marquísio. O Haaland com as duas cabeças é raro, hein? Putz, esse Haaland com as duas cabeças é terrível de enfrentar o Denver. Vamos. Livinha! Vamos, Aitana! Uh, esviou em mim, né? Ah, não. É nossa. Rafinha na cabeça. Golaço, hein, Bapê? Vamos! Que golaço! Se o cara sabe, daí ele faz, hein? Aí está boa a posição para fazer. Nossa, perfeita. Rapaz, Nedved, moço. Não deu tempo de colocar o cara lá na... Bateu rápido. O cara experiente na falta. Sabe das coisas. Não existe cara ruim jogando isso aqui. Vocês conhecem algum cara ruim que joga isso aqui? Não existe, mano. Só sobrou pro player. Pro player e... E se o cara não é pro player, ele é tryhard daço, assim. Nossa, se fez o Haaland. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o footer aqui, urgente. O footer é paçoqueiro. Ai, pênaltis! Jogo eterno, hein? Vamos lá, pênaltis! Ele tacou lá mesmo, hein? Ele olhou lá e tacou. Vamos, Bapê! No meio mesmo, tranquilo. Ah, tem que pegar do Ronaldo, né? Pela Salah! Vamos, Dembili! Acho que é meio de novo, hein? Ele é um craque, mano. Ele é diferenciado, esse adversário meu. Ele é diferenciado, irmão! Cortou a... Cortou a... Vamos! Coitana! Bela! Meio! Nada. Ele é bom demais. Ele tá atrás de mim, esse adversário. E ganhou! E ganhou! Vamos, time! Vamos sofrer mais! Vamos! Jogo ruim! Vamos, time! Eu não quero ver a comemoração dele, não! Eu não quero! Vamos, vamos, vamos! Mais uma WL pra passar vergonha aqui. O controle! Esqueci de tirar o controle! Caramba, mano! Esqueci de novo de tirar esse controle, maldito! O controle que tá dando azar, velho! Controle, por quê? O que acontece? A galera tá vendo meus movimentos. E a galera tá vendo apertando todos os botões. Que sentido que faz ter controle na tela, rapaz? Nossa, enorme o controle! É ver se você tá atacando controle gigantesco. Você quer dar um lançamento. Controle enorme lá, horrível! Uh, Ter Stegen! Valeu! Cruzar com o Valverde! Se ele tá aqui é porque faz algum sentido, talvez, não sei. Golaço, Mbappé! Vamos, Valverde! Cruza bem, Valverde! Vou cruzar mais com você! E ele... Vamos! Que duro, irmão! Tá atrasado por Enem, irmão! Esse cara vai tirar mil no Enem! Comprometido com o Enem! Vamos! Boa sorte no Enem, irmão! Rapazes, deixa eu tirar esse controle, mano. Alguém sabe como tira esse controle? Vamos tirar isso aqui? Nossa, não faz sentido ter controle na tela pra gente, né? Pra quem é pro player, beleza. Mas pra mim, mano... Passar vergonha aqui? Pra quê? Nossa! Aí, rapaz! Imagem de comando! Finalmente, velho! Tiramos esse controle na tela. Pô, é horrível o controle na tela. Você vai atacar com aquele controle gigantesco. Ainda mais na câmera de transmissão TV, que ficava um pouco mais próxima. Terrível, mano! Amigão! Que isso aí, esse goleiro bronze aí, amigão? É sim, né? Claro que é, amigo! Bora, bora, bora! Amigão? Nossa, o cara vai de goleiro bronze mesmo. Será que é youtuber fazendo desafio? Ou esse cara gosta de sofrer? Nossa, eu vou apelar sozinho. Lembrei muito pra dar o passe aí, já era. Olha, mateu o Salamão, hein? Que beleza! Você participasse aqui, Lorente, será? Não, Lorente. Não, era o cara da beirada, Lorente. Errou agora. E toma. E toma, Lorente. Boa, Lorente! Legal, hein? Que da hora, hein, Lorentão? Boa, hein, Bopi! Ai, que maluco ruim de chute, seu cocha! Mal tem uma linguiçeta no pé! Nossa, é muito ruim, velho! Tá louco, não tirou nada do goleiro! Vou colocar o som nada... E eu vou tomar em seguida aqui, que o jogo é cruel. Boa, Courtois, salvou! Tirar esse horrível de seu cocha. Colocar o som. Salah, som, salah, som. Tirar o Rafinha também, colocar o salah aqui. Salah, show! Olha, o som já entrou muito bem, hein, som! Nossa, chutei fofo! Ó, jogadaça de Bapê, chutei muito mal. Bolão! Chumba! Golaço! Vamos, Maitana! Boa, demais! Aquela jogada do som, Augusto. O som é crack, não? Bem melhor que o Futre. Bora, Mendy! Ele abriu de novo! Ele apertou o triângulo de novo pra o goleiro sair. Vamos! Do cruzamento. Nossa, que bola pro Mbappé. Que isso, nem o cara acreditou que essa bola chegou, pô. Mas chegou muito bem. E aí, minha zaga, burra! Cruzando o gigante ali. Vamos! Pegou o rato... Baitana! Vênia! Pulaço! Vamos! Nossa, que coisa linda! Só de não ir pra prorrogação, daqui a pouco começa o Enem. Vamos! Já acabou! Já acabou, rapaziada! Nossa, a Itana muito boa, hein? Nossa, no finalzinho, né? No finalzinho acontece, né? É a melhor do mundo! Estamos quanto? Estamos... Três... Três barra... Quanto? Três barra alguma coisa. Nossa, o cara com certeza isolou o play. Três barra dois. Nossa, perdemos duas já, né? Rapaz, que tristeza. Vamos lá, um jogo atrás. Três do outro, hein? Uma nota de 0 a 10 pra esse jogo? Ah, eu dou nota... Sinceramente, se tem esse cara ali, ah... De 0 a 10, eu dou nota 1 pra esse jogo. 1 por causa do menu, que é muito bom. Mano, o menu tá da hora, o menu tá interessante. Mas a gameplay é muito ruim, mano. Nota 2, vai. 2, acho que tá bom. O expulso do Enem pra comemorar esse gol. Não, pô. A galera perdoa lá. Vai aí, manda o cara tranquilo, vai. Liverpool. Nossa, tá louco. Nossa, eu tô meio. Bolão, Aitana. Vamos! Entrou, rapaziada. Esse é o Mbappé de cabeça, hein? Muito bom, pô. O cara tá indignado. É, tomar um gol assim é triste mesmo, hein? Nossa, o Mbappé, que lindo, hein? Rapaz, o cara tá roubado, né? Aí é bom demais, né? Tavam usando o Scherner e o Rush ontem. Aí vai usar um Mbappé desse. Muito fluido. Putre, né? Bora, rapaziada. Mais um do Mbappé. Aqui tá bem caminhado, hein? Pena o time pegaram. Firme ali, Lúcio. Lúcio pegou. É pra fazer, né? Ah, bateu com o Futre mesmo. Boa, Futre! Vamos! Será, será, será. Iktou, rapaz. Nossa, agora é só vitória, hein? Vamos com... A era das vitórias voltaram aqui. Boa. Aitana, Som, Nico, Rafinha, Valverde. Pô, Mbappé! Que tiradinha bonita. Nossa, o Mbappé jogando muito, velho. Caramba, esse Mbappé é roubadaço. Será que ele vai Iktar? Que lindo, hein, Mbappé? Iktou! Que tiradinha linda, rapaz. Ederson, Pelitão, Rudiger, Mendy, Aitana, Vini Júnior, Gugu, Bolden. Boa, Valverde! Olha o power shot aí, bugador. Vamos! Vamos, Aitana! Será que vai quitar? Nossa! Será? Quitou o irmão! Vamos, rapaziada! Mbappé, Kini, João Félix, Zé Roberto, bora. Nossa, eu vou tomar o gol. Calma, calma, calma. Ai! Foi gol! Cadê o VAR? Foi gol! Impossível! Cadê o VAR? Nem mostrou, né? Porque foi roubado. Nossa, mano. Toma no escanteio. Bolão. Bora, Mbappé. É pra fazer. Ele abriu tudo pra gente! Colasso, Mbappé! Aitana! Colasso! Nossa, 3x1, time. Vamos tentar pra não tomar agora, que a gente tá numa vantagem muito boa. Nossa, calma, não posso tomar, não. Vai montar os power shots, é muito bugador nesse jogo. Aí, erra mais. Cara, que partida difícil! Esse cara é pro player, mano. Não é possível. Luiz pra caramba. Ali sozinho. Vai dar vermelho. Ah, não. Amarelinho, juizão. Você é parceiro, né? Segura. Boa, Mendy. Que partida boa do Mendy, hein, Mendyzão. Vamos segurar agora. Chega, né? Chega, tá bom. Tá bom, já de gol. Chega, ó. Tranquilo, ó. Time adulto tocando. Olha, passando ali, ó. Isso, time. Pra que emoção, né? Pra que emoção, rapaziada? É um time adulto, ó. Que bonito. Aqui, ó. Peter Jack. Ah, aqui acabou, né? Aqui acabou. Eu quero na cabeça. O Mbappé ainda fez mais um ali, né, Mbappé? Esse é roubado? É sim, é roubadasso, Mbappé. É muito roubado. E acabou. Nossa, time. Eu confio numa classificação grande hoje. 7 barra 2. Tamo bem, hein? 7 barra 2. Opa, a nossa realidade é que 7 barra 2 é muita coisa, velho. Caramba, é muita coisa. Vamos lá, próximo adversário. Coração, 1h45. Temos mais uma hora e 15 pro hype. Nossa, vou tentar jogar o máximo que eu conseguir, que é só uma hora e 15. Eu confio. Mbappé, Dias, Hansen. 7 barra 2. Eu quero o 8. Ih, é o cara do dedo lisinho. Você já sente que é. Nossa. Nossa, time. Começamos coma aqui. E tá louco. Olha o gol. Bora, Kocha. Finalmente. Olha o Kocha desencantando aí. Rafinha, mete na cabeça ali do Mbappé, que ele tá fazendo muito gol de cabeça hoje. Mbappé. Mbappé. Tira. Nossa, como não dá pra pegar. Pô, esse adversário aqui, ele não erra um time-made shot, mano. O cara, o cara é o brabo do time-made shot. Nossa, olha o Finesse do Mbappé com a esquerda aí. Terrível, mano. Que isso, meu guerreiro. Tomei. Nossa, ele não erra. Ele não erra. Toma, mano. Pô, não pode deixar o Mbappé sozinho assim, velho. Não pode deixar sozinho, mas muito sozinho. Belíssima bola. Boa. Ainda bem que eu esperei, rapaziada. Vamos. Mexeu pra caramba o goleiro. Golaço, Valverde. Que paulada. Viramos o time. Virada relâmpago. Boa. Nossa, quase entreguei, rapaz. Nove minutos, eu confio. Ah, não, 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 não. Boa. Caramba, Tivão, tira isso aí, pô. O cara bugador pra caramba. Tira. Boa. É que o negócio tá doido aqui. Finalzinho de partida, mano. Partida difícil. O cara é bom pra caramba, pô. Boa. Isola. E acabou. Boa. Que partida difícil, irmão. Tá louco, mano. Nossa, como eu nem sei como eu ganhei isso aqui. Dei a vida. Concentrei ao máximo pra vencer isso aqui. Vamos. Próximo adversário. Tentar jogar mais duas aqui antes do hype. Eu confio. Vocês vão sentir mais uma piscada aqui rapidão? Nem vou ver o time do cara aqui, não vai dar tempo. Peraí. Bora, bora, bora. Piscadinha, piscadinha. Nossa, boa, Courtois. Mano, não tem como segurar. É gigantesco, pô. Eu tentei colocar os caras ali, não vai. Ó o Bremer, pô. Enorme, enorme, enorme. Como é que segura? Ai, que defesa, hein, Ter Stegen. Pô, defesaça. Ter Stegen. Como cata, hein, Ter Stegen. Mentira. Ah, não. O cara chutou. Ele sabia que ele não ia fazer o gol daquele ângulo maniapal, mano. Que sorte de ter rebatido no pé do Rafinha. Ó o Courtois. Não, e aí, e aí, atualização da Iei. Ai. Não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer, não. Vai evitar ao máximo, né? Rebote no pé do atacante. Nada. Esse jogo aqui é bandido. Sempre vai rebater no pé. Boa, Mbappé. Quem sabe, rapaziada, mais um golzinho. Nossa, tem teu creative runs. Feio. É que acabou, infelizmente. Tentei, tentei, tentei. Vou tomar mais um ainda. E de tudo. Essa partida foi vacilo puro, hein. Caramba, mano. Que vacilo, rapaz. Que vacilo, rapaz. Pô, eu quero 10 vitórias. 10 vitórias é o sonho, pra pelo menos garantir o hero. Nossa, vacilei muito. Vamos lá, próxima partida. Pix B, King Van Dyke Miller, Patrye de Jong, Putelas, Cole, Morgan, Mbappé. Beleza. Show, beleza. É ela, né? A Putelas fazer o quê, né? Toma. É isso, né? É isso, né? Legal, velho. Show, show. Ela é fatal. Ela é mortal. Boa, Morgan. Mano, eu tô vacilando tanto nessa final. Eu abri 8 vitórias. Tô vacilando, entregando tudo aqui. Caramba, rapaziada. Eu não tô conseguindo segurar esse time de jeito nenhum. Não sei o que tá acontecendo. E acabou o fim do primeiro tempo. Caramba, que crise, velho. Não consigo. Quita, será? Show, John Ford. Acho que vou quitar isso aqui, hein? Daqui a pouco tem um hypezão também. A gente tá quanto? 8? 8 barra 3? Eu quero 10. Vamos quitar. Tudo, 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 tudo dando errado. O cara fazendo gols de finesse na gente a rodo. Finesse shot da putelas. Finesse shot da Morgan. É finesse das mulher lá, pra todo lado. Jorge Militão, Masquerano de Jong, Bellingham, Kini, Mbappé e Francescoli. É bom o Francescoli? Nossa, que zagueiro. Pô, eu nem dei bote. Esse cara quebrou, pô. Pô, ele vai fazer o truque de trocar e bater no meio, será? Não. Rapaziada, a crise se instalou no clube. Eu acho que aqui não vamos vencer mais nenhuma, hein? Chegamos nas 8. E já foi demais, hein? Rapaz. O time parou, morreu. Tudo dando errado. O azar da preula também. Nossa, tá louco. Tudo dando errado. Tudo, 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 tudo que eu tenho, tudo dá errado, pô. Nossa, tô muito bom. Rapaz de noite e toma pau na WL de noite. Dia, noite, madrugada, tarde. Todos os horários tomando pau nesse jogo maldito aqui. Todo mundo só. Sempre tem um sozinho. O cara dando espaço pra caramba, não consigo aproveitar nunca. Toma. Toma, erra o passe e toma. Não, mano, eu erro o passe e o cara faz gol. Esquece. Não vou ganhar nunca desse maluco aqui. Nunca, 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 nunca. Quita, quita, rápido. Quita isso aqui. Quita. Quita pra gente buscar a partida aqui antes do hype. Vamos. Quita isso aqui. Agora eu preciso ganhar duas seguidas. Nossa, entrei muito mal. Entrei jogando que nem maluco louco. 8 barra 5, duas pela frente. Dá pra jogar mais uma antes do hype aqui, porque tem 18 minutos. 18 minutos. 18 minutos dá. Bora. Eu tô com vontade, hein, Bapê? Tô meio travado ali também, né? Amigão. É, amigão. É, sim. Ruim. Ruim. Ai, seu coxa. Sai, 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 sai. Horrível. Horrível. Ruim. Ruim. Horrível. Caramba, muito ruim, velho. Que maluco ruim da preula. Uma fraude, seu coxa, aqui. Mas jogou sem goleiro. Horrível. Sai. Ruim. Ai, eu coloquei pra voltar pro jogo. Caramba, rapaziada. Eu coloquei pra voltar pro jogo. Agora vamos assim mesmo, né? Porque daqui a pouco tem o hype. Infelizmente, vamos com o coxa. Sobra mais, sobra mais. Sobra mais, sobra mais. Pô, tem como sobrar um pouco mais pro adversário e esporte? Eu acho que tá sobrando pouco, viu? Um pouquinho mais só. Sobra mais, sobra mais. Mano, acabou pra mim. Já era pra mim, rapaziada. Perdi a linha, abri 8 barra 2 e eu vou terminar 8 barra vários. Infelizmente. Tudo dando errado. O coxa perdeu um gol sem goleiro. Eu tô com um azar indescritível também. Além da qualidade dos adversários, os quais os adversários jogam muito bem. Eu tô com um azar surreal nesse jogo. Toma, toma 3x0, toma. Infelizmente, mano. Essa é a realidade, velho. Eu queria muito pegar 10 vitórias, mas... Na moral, eu não entendo como eu tenho um azar tão grande nesse jogo maldito. Como é que esse cachorro desse seu coxa perde um gol sem goleiro, irmão? Sem goleiro. Eu nem enchi tanto, mas ele é horrível. Próximo adversário. Ele é horrível, velho. Horrível esse coxa. Ludger Militão, Patri, Vini Júnior, Mbappé e Nico. Olha lá, rapaz. Já temos 3 minutos pro hype. Tentar garantir o pack hero pelo menos, vai. O coxa maldito. Ah, não. Tomei a jogada de covarde. Ai, não tô acreditando que eu vou finalizar da brilha assim. Eu tava tão bem, mano. 8x2. Eu tava voando. Eu tava bem. Pra mim, a realidade, eu tava bem, mano. 8x2, pra mim, é muita coisa. Aí, aconteceu o que aconteceu, mano. A tragédia. Que triste, mano. 24 meses. Defesaça, hein? Defesaça, goleiro. 24 meses. Golaço. Bateu na trava, entrou o golaço. É, rapaziada. Final melancólico de WL. É apenas aceitar que... Reta final deu tudo errado mesmo. E tentar voltar mais forte pra próxima. Ui! O Kocha, horrível! Horrível, seu Kocha! Nunca mais uso isso. Horrível, lixo! Horrível! Pô, maluco, é um time de que tá acontecendo, rapaziada. É muito bagre, o Kocha. Acabou. 3x0, o time perdeu a linha. Final melancólico. Eu coloco toda a culpa no Kocha. É um jogador que eu nunca mais vou usar nesse UFC aqui. É... Quem sabe no próximo podemos tentar de novo. Mas, nossa, que decepção, mano. A Zaga morreu, o time morreu, a Meuka morreu, todo mundo morreu. O dedo do streamer faleceu. Tudo dando errado e eu vou tomar mais. Vou acortuar. Acabou, rapaziada. Vamos abrir a premiação. Apenas aceita que a tragédia aconteceu, velho. Nossa, o Kocha é horrível, mano. Caramba, o Kocha é horrível, velho. Que maluco ruim, mano. Eu não sabia que ele era tão ruim assim. Se eu soubesse, eu não teria usado ele desde o começo, não. Terrível, velho. Vamos lá, arranque vários. 10,82, 2,2 of the week, 2,86 e 1,81 e... 1,81 mais. Enfim, vamos lá. Deixa eu dar as notas aqui rapidão pra fechar e a gente abre a premiação. Vamos lá, notas da WL. Mbappé é incrível, não tem o que falar, né? Pô, um monstro. Nota 10, velho. Um dos poucos que salvou hoje. O Kocha é horroroso, um dos piores caras que eu já usei na minha vida, rapaziada. Terrível, mano. Terrível. O cara que fez essa carta do Kocha, ele odeia o jogador de FIFA. Odeia. Odeia o jogador de FIFA, odeia o Kocha. Tá louco, mano. E como ele custa... Mano, caramba. O Gusto comprou o Kocha. 865. Quem comprou o Kocha tem que estar... Nossa, tava sobrefeito de K9 quando o Gusto comprou o Kocha aqui. Que isso? Nota 0, horroroso, ruim. Rafinha. Tentou de tudo. Tentou de tudo mesmo. Mas hoje não foi o dia. Hoje... Mas até que fiz a função, vai. Nota 3. Putre. Fraco. Nota 1. Aitana. Boa jogadora. Hoje jogou bem. Nota 6. Valverde. Rei do Power Shot. É... Cra... Nossa, Valverde eu gostei. Nota 8. Mendy. Lateral absurdo. Mendy é 9. 9 fácil. Florente não rendeu tanto assim, não. Mas fiz o feijão com arroz. Nota 2. Salibá. Errou tudo no final. Nota 1. Rudiger. Errou tudo no final. Nota 1. Curto A. Não pegou nada no final. Nota 0. E o banco... Não sei. O banco é... É 0 pra todo mundo. O banco não teve tanto efeito assim. Eu não senti tanto efeito nas partidas. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir a premiação aqui, ó. É... 12.55. Premiação da WL. Infelizmente, a tragédia aconteceu. Primeiro pacote Kitchen of the Week. Francês do McDonald's? Quem que é? Não, mano. Não sei, velho. Pô, de verdade mesmo. 8 vitórias da WL é nível pro player hoje em dia. O cara que pega 8 vitórias, ó. Nossa, tá voando. É divisão elite. Perrinho. Já foi o tempo, mano. Já foi o tempo de pegar a classificação mais alta. Nesse FIFA atual aqui. Esse FIFA aqui. Esse UFC. Ele é feito pra pro player e tryhard. Não é feito pra jogador casual. Pelo menos no modo da WL. 10.82. Vamos. É all-cout, hein? Horde. E atrás? O amigo dela, Rubem Dias. Tinha um video wiki. A gente vai tirar um gênio agora, confia. É, não faz sentido abrir depois do hype, não. Se fosse no hype de sexta, sim. É alemão, informe. É como se mudasse algo. Não vai mudar nada, rapaziada. Abrir essa premiação agora ou depois... Se vocês querem tirar o Shaka agora ou depois do hype. Não faz diferença. 15.81 mais. Opa, é do evento, hein? É do evento e é gênio. É sim, zagueiro. Zagueiro italiano. Ah, é aquele maluco lá, né? Nossa. Fraco, fraco. Fraco. Até skipei aqui. Fraco. Fraquíssimo. Ó o Shaka aqui, ó. Tiramos o Shaka já, ó. Pronto. Fraco, fraco, fraco. 86 mais. Atacante, atacante polonês. La Liga. Lewandowski. Pô, GG, hein, rapaziada? Um leva hoje? Pelo menos o leva tem overgrande. 88. Ajuda na forragem aí pra fazer o Ico. Será que vem Ico hoje no hype? Espero que sim. Mais um 86 mais. Será que vem Icozinho? Skipa, skipa, skipa. Premiação foi horrível. Horrível. Assim como o time também, na reta final, não rendeu nada. Oh, dancing soon. Oh, dancing soon.